É um contato meio breve com a imprensa porque temos um almoço ainda de trabalho e estamos aqui em meio à nossa conversa. Durante o almoço poderemos aprofundá-la mais. De qualquer maneira, eu queria saudar a presença aqui no Brasil do chanceler e amigo Bruno Rodrigues, agora promovido também, membro do Conselho de Estado Cubano, e felicito ele por essa promoção. É a quarta vez que Bruno Rodrigues está no Brasil. Desde que a presidenta Dilma assumiu, ele esteve para a posse. Esse é o segundo encontro bilateral abrangente. Ele esteve também para Rio Mais 20 com o presidente Raul Castro. Queria sinalizar que recentemente visitou o Brasil o vice-presidente Marino Murillo, que é o responsável entre as autoridades cubanas. Cubanas tem responsabilidade, primeiro, pela atualização do modelo econômico e ele manteve inúmeros contatos aqui em Brasília de interesse para Cuba no seu processo de atualização. Foram considerados muito produtivos e positivos pelo chanceler Bruno. Falamos um pouco sobre essa situação, falamos dos temas comerciais e econômicos entre os dois países. Coincide que, enquanto o ministro Bruno Rodrigues está aqui, está em Cuba o ministro Pimentel, tendo uma reunião paralela, simétrica, sobre as questões comerciais e investimento, que avançam de maneira muito satisfatória. Como vocês sabem, o Brasil comprometido com a modernização da infraestrutura, com projetos estruturantes em Cuba, como é o Porto de Mariel, como também será agora a reforma dos aeroportos de Havana e Santiago de Cuba, que contarão com o financiamento brasileiro também. Nós, em contrapartida, temos grande interesse em uma cooperação intensificada com Cuba em setores como o farmacêutico, em que Cuba tem uma clara vantagem comparativa. Estamos também nos organizando para receber um número maior de médicos aqui, em vista do déficit de profissionais da medicina no Brasil. E trata-se de uma cooperação que tem grande potencial, promissora, e a qual também atribuímos um valor estratégico. Eu parabenizei uma vez mais ao governo cubano por ter assumido a presidência da comunidade de países latino-americanos e do Caribe, a CELAC. Isso ocorreu em Santiago no início deste ano. E queremos cooperar com Cuba para que a sua presidência seja mais bem sucedida possível. O Brasil se encarregará de uma reunião setorial da CELAC na área de ciência e tecnologia. Conversamos um pouco sobre algumas ideias para dar um sentido muito concreto a esta reunião que nós deveremos sediar. A próxima cúpula deverá ocorrer em Havana no mês de janeiro de 2014 e trabalharemos com Cuba para garantir o seu êxito. Falamos um pouco sobre outros mecanismos de coordenação regional ou interregional. Eu tive a oportunidade de agradecer uma vez mais o apoio de primeira hora do governo cubano à candidatura brasileira à direção-geral da OMC, um apoio que valorizamos muito e agora, sobretudo, que chegamos na reta final desse processo em Genebra. Então, são essas as questões principais que nós abordamos e agora, talvez, durante o almoço, possamos aprofundar algumas outras. Por favor, Bruno. Nós tivemos uma reunião muito proveitosa e intensa. Tentamos de muitos temas da agenda bilateral, regional e internacional, que é que nós também constatamos uma grande coincidência e sentimos que relações entre o Brasil e Cuba têm um excelente estado e um grande potencial e um futuro. E, ao mesmo tempo, avaliamos a marcha das relações econômicas, investimentos, de comércio, que apreciamos muito, que apresentam um progresso significativo. A partir da visita da presidenta Dilma Rousseff à Havana, com o intercâmbio, com o intercâmbio, com o intercâmbio, com o presidente da Opaço, e de delegações de alto nível, que permitiram desenvolver os projetos ligados a essas visitas e ampliar a carteira desses projetos para o futuro. E, da mesma maneira, conversamos sobre o desenvolvimento da comunidade de Estados latino-americanos e caribenhas, que é uma jovem organização que expressa, ao mesmo tempo, um enorme interesse de construção deste espaço de integração e soberania regional para todos os nossos países. O Brasil cumpriu um papel fundamental na sua fundação e exerce uma liderança que Cuba, desde a presidência contemporânea, aprecia muito e agradece, e, ao mesmo tempo, aposta no desenvolvimento que pode ocorrer no seio desta organização, nos meses que ainda estão por vir, de presidência cubana. De uma maneira que é uma grande satisfação encontrarmos novamente no Brasil e pelas campos, com as coincidências que nós pudemos confirmar nessas reuniões. Muito obrigado. Eu acho que não é o caso de entrarmos em muita especulação, porque é um momento sensível e final desse processo de seleção, que tem suas peculiaridades, como vocês sabem. Não é uma votação aberta, como, por exemplo, na Assembleia Geral da ONU, em que nós votamos contra o embargo de Cuba, e fica muito claro ali no painel quem é que votou contra e quem é que votou a favor. Então, aguardamos com confiança de que o candidato brasileiro reúne todas as qualificações, aliás, isso é universalmente reconhecido, todas as qualificações para fazer um excelente trabalho à frente da OMC, num momento em que são grandes os desafios, retomada do processo da rodada de Doha e revitalização da organização. Dentro de poucos dias teremos um resultado. Obrigado. Obrigado. Eu vou perguntar para o ministro, porque o ministro, o senhor famoso mencionou a questão dos médicos, o Brasil pretende facilitar a assistência, se não for esses médicos, como tem o processo para permitir os médicos, como não se sabe o processo para permitir o processo de tratamento, e ao ministro, eu me gostaria de dizer que, E como o Brasil pode ajudar este processo de reorganização econômica da Cuba? Que medidas concretas, que atos concretos do Brasil pode fazer para ajudar a Cuba a chegar a esta situação? Por isso, o seu processo é o processo de... Por favor, eu contestei a primeira análise. Eu posso confirmar que as relações entre todos os âmbitos entre o Brasil e a Cuba são em destaque. O processo de atualização do modelo econômico da Cuba constitui uma oportunidade especial para desenvolver as relações no plano econômico comercial de investimentos, de turismo, de contato de linhas aéreas também, de forma que nós sentimos que nos processos de reorganização da economia cubana, esta é uma grande oportunidade para a cooperação do econômico e para as empresas privadas brasileiras. Por outro lado, para a Cuba é de grande interesse conhecida, as experiências do Brasil no desenvolvimento da sua economia, no desenvolvimento do sistema de crédito, já pequenas e médias empresas, no desenvolvimento do sistema fiscal positivo, de maneira que eu posso confirmar que há um excelente troca de informações, de ideias, nestes temas. E que, precisamente, este processo vai criar oportunidades adicionais para um país, como o Brasil, que é o segundo socio-comercial de Cuba e o segundo socio-comercial também do planeta, por parte do nosso país. Bom, sobre a questão dos médicos cubanos, como vocês todos sabem, Cuba tem uma proficiência grande nessa área, na área de medicina, de farmacêuticos, biotecnologia, e o Brasil está examinando a possibilidade de acolher um número através de conversas que envolvem a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, e eu creio que está se pensando em algo em torno de 6 mil, um pouco mais de 6 mil médicos, ainda estamos finalizando os entendimentos para que eles possam desempenhar a sua atividade profissional no Brasil, com o sentido de atendimento a regiões particularmente carentes no Brasil, em termos de medicina, e eu acho que isso fortalecerá mais ainda a nossa parceria, numa área em que Cuba detém uma clara vantagem, e se estabeleceu mundialmente como um país que contribui para elevar os níveis de saúde aqui na América Latina, muito em particular. Nós temos trabalhado também com Cuba no Haiti, por exemplo, para lidar com situações de emergência no plano da saúde pública, como foi no caso da epidemia de cólera, e também, enfim, em termos de um horizonte mais amplo de cooperação nesse país. Ministro, eles teriam os médicos, teriam entre os médicos registros definitivos ou temporários, as coisas, quantos que se corretem? Não estão concluídos os entendimentos ainda, então acho que seria prematuro eu entrar em muitos detalhes agora. Mas seria só Cuba? Existe 10? Por favor. Agora que a Denei Gonçalves, que é a segunda justiça norte-americana, vocês considerariam a possibilidade de libertar Alan Gomes? O senhor Pedro Gonçalves foi injustamente condenado nos Estados Unidos, cumpriu até o último minuto da sua pena 13 anos de privação de liberdade, sofreu períodos longos de confinamento em solitário, e a ele não forneceu as garantias devidas do processo e cumpriu a sua pena. A lei norte-americana prevê que uma pessoa nessa situação, ao cumprir a sua pena, como parte da sentença preferida, deva receber um período de liberdade condicional. E tem no caso do senhor René Gonçalves, que isso constitui um castigo injusto e adicional. Eu entendo que o senhor René Gonçalves havia oferecido desde o começo e reiterou permanentemente a sua disposição de oferecer a cidadania norte-americana. O sistema jurídico desse país não deu outra opção a ele que renunciar à sua cidadania norte-americana. O senhor Alan Gomes cumpriu há pouco tempo uma privação de liberdade, uma pena de privação de liberdade, o senhor René Gonçalves ainda não concluiu o seu período de privação de liberdade, foi penalizado por violação das leis cubanas. Bom, a gente tinha uma potência estrangeira e que tentou criar redes com o uso de tecnologias não comercial, tecnologias militares, para eludir os sinais de satélite e alterar a ordem constitucional do nosso país. É uma figura tipificada também na lei norte-americana como um delito. No caso de aplicação da lei, eu não vejo nenhuma relação, portanto, entre o caso do senhor René Gonçalves e do senhor Alan Gomes. Mas eu posso dizer que o que ofereceu ao governo norte-americano, toda a sua disposição no sentido de iniciar negociações sérias e respeitosas, considerando aspectos humanitários, para tratar de encontrar uma solução para o caso do senhor Alan Gomes, e que ele leva em consideração também às preocupações de maneira recíproca do nosso país, com relação ao caso dos outros cidadãos cubanos que compram pelo nome dos Estados Unidos, como é o caso dos quatro lutadores antiterroristas que permanecem injustamente presos. Obrigado.